Eu bato 140 ali no Coralão, vai rapaziada, cê é louco meu Salve rapaziada, é, cês viram aí, Top Speed da Pop 120 Então, mano, já vai deixando o like, se inscreve no canal, porque não é inscrito, se inscreve E ativa o sininho de notificação pra cê ver os vídeos novos aí O vídeo tá muito da hora, mano, vou soltar os seis rapidinho, só escuta aqui rapidinho, ó galera Muita gente perguntou por que a gente não montou um baguizão louco lá, por quê? Porque tinha que abrir carcaça, a gente montou o limite do limite, que é o pistão da B025, 2,5 A galera queria ver o motorzão, só que o Pedrão aí, ele falou assim, pra não abrir a carcaça Tinha que abrir carcaça, fazer encamisamento, fazer uma pá de trampo, galera Então, como ele usa uma moto dia a dia pra trabalhar e ele viaja bastante longe com a moto Ele optou por não mexer tanto assim no motor, porque não é uma moto que ele vai curtir de vez em quando É uma moto que ele usa pra trabalho, então Aí fica um negócio muito, muita coisa pra ele ir trabalhar, galera Então ele optou por não fazer isso e ele tá com um projeto de trocar o motor Ele vai pra um motor lá importado, se eu não me engano, 190 cilindradas Então ele não quis optar por mexer nesse motor Mas quem tiver uma POP, se a gente quiser fazer um projeto monstro aí, pode trazer que o Lifehaz, beleza? Então, fica com o vídeo aí, ó Do top speed dela, top speed legal A moto ainda não tá 100% acertada Tem que mexer na injeção ainda A moto tá com o bico refurado ali, mas ainda tem bastante coisa pra fazer Tem que mexer mais na relação, tá filé, galera E outra coisa, a gente fez um pega dela com a BIS 4mm que ela montou Ela montou uma BIS injetada 4mm aqui E a gente fez esse pega Tá o vídeo gravado A POP 120i injeção E a BIS 4mm que é 145 cilindrada Só que esse vídeo eu vou soltar no meu segundo canal, galera Que é o Fussadas Autogiro Como que é? Até esqueci o segundo canal, mano Fussadas Autogiro, não é? Fussadas Autogiro O canal tá parado, galera Que eu tô sem tempo Muita correria na oficina Não tô tendo tempo de... De gravar vídeos Tô tendo tempo de gravar vídeo De alimentar esse canal aqui Mas eu vou postar vídeo de pega Esse vídeo mais no outro canal, entendeu? Porque o vídeo geralmente não monetiza Esse mesmo não vai ser monetizado Por isso que eu peço bastante like pra vocês aí Então no outro canal Eu creio que lá pra quarta ou quinta-feira Eu vou tá soltando o vídeo do pega dela Pra você ver o resultado aí O bagulho foi da hora Peguinha aí E vai tá lá no outro canal O link do canal tá aqui embaixo Pra quem quiser se inscrever Então é isso aí, galera Aqui embaixo na descrição Já tem os kits Desculpa aí que a gente não soltou os links dos kits Nesse último vídeo aí Apresentando a POP Porque a gente não deu tempo de fazer De montar os kits aí, beleza? Já tá pronto já O link tá aqui embaixo Entra lá e vê Preço bom aí Só comprar e pau no gato E vamos rodar o vídeo aí Pessoal, lembrando que o pistão da BIS É preparado, tá? Pegar um pistão normal não vai dar certo Isso, não adianta pegar um pistão da BIS E colocar na POP Porque não vai funcionar Porque o pistão é mais alto Então é que a gente torneia o pistão Faz cabo, manda tudo pronto, bonitinho Beleza? Falta o vídeo aí Valeu Valeu Aê galera Salve, menina Vai testar a moto Tá aqui em Ribeirão Preto Aqui ó lá A pizinha lá do canal do Pedro Na R$19 Tá lá É, ainda vai pondo o GPS Aqui tá piscando, tá gravando? Tá piscando, tá gravando Deixa eu ver aqui ó Tá gravando Tá, não tá? Sei lá se tá, tá assim Tá sim galera É isso aí É nóis, bora lá GPS aqui ó Na mão Deixa eu ver aqui Se tá gravando Tá, apesar de pontar a cabeça ali Mas tá É porque eu acho que é do retrovisor, né? Vamos O viado deixou a moto engatada Esse viado Aê A gente vai testar aqui em Ribeirão Preto Galera a moto Ligar o GPS E vou com o GPS na mão aqui, bicho Nossa, tem embreagem, mano Tem que apertar em braço Senão não consegue sair Consegui sair, galera Ai, tô cansado, bicho Sempre que me dá um canseiro Acho que é adrenalina Ó a Popeira, galera O GPS tá comendo sorto, moleque Galera, deixa o like O que vocês acham aí da Popeira, ó Relaçãozinha aí Eu creio que vai cortar aí Antes do 140, viu, galera? Ela não vai chegar Afinado tudo isso, não, viu? Deixa eu avisar aqui, galera Um pouquinho Pra não pegar vento, mano Duro que vai ficar meio abafado o Audi Se eles tiver meio ruim o Audi Vocês me avisam, viu, galera? A moto do Pedrão aí Não tá marcando aqui, ó O velocímetro Porque ele Ele trocou as rodas Colocou as rodas aí E se tornou a Pop Sport Certo, galera? Sabe aqui a baixada já? Pra não acelerar? Vai ter uma baixadinha aqui Porque a moto aumentou 10 cilindradas Então a moto não vai Da velocidade final de reta, né, galera? Então A gente tem que ir na baixadinha Um pouco Maior aí, certo? Ó, aqui é uma subidona, ó Vamos ver se tá gravando Tempo, tá correndo Tá correndo, tá gravando Tá piscando, tá gravando Agora vai, galera Aqui, ó Vamos acelerar aqui esse trem Vamos ver quanto vai dar as EPS aqui Mas aqui é abaixadona, hein, galera? Tá tudo ou nada, galera? Ó, cortou Cortou a terceira, hein? Terceira, agora já tá quarta, galera E o corolão tá ali atrás de nós Vamos ver quanto que vai cortar aqui, galera Ó Vai cortar ou não vai cortar? Vai, trem, corta Corta aqui na cabeça e corta, Matinha Corta Corta, Matinha Rapaz, não quis cortar, não, galera Muito vento, cara Muito vento Deu uma abaixadinha aqui Morou louco, galera A popinha 120 cilindrado aí, ó 137 Top speed Mas ela não cortou Mas eu senti que ela tava perto de cortar, viu, galera? Tava perto de cortar a popinha aí, viu? É muito ruim É muito ruim se acelerar com a mão e segurar com a outra Além de ser ruim, é perigoso, tá, galera? Não recomendo pra ninguém fazer isso, viu? Não recomendo esse tipo de giribilidade aí Pra ninguém Isso é coisa de maluco, galera Ó, top speed De 137 por hora Mas a moto não limitou, galera Não limitou, viu? É... Tá muito vento Muito vento de frente aqui A moto não cortou, não Vamos parar aqui agora? Vamos parar aqui? Vamos encostar aqui Os caras vão encostar atrás aí com o Corolla Vixi, mano Deixa eu postar no Corolla aqui Porque senão eu não vou conseguir Embrear a moto, mano Motorzinho filé, galera, ó Motorzinho nem tá 100% maciado, hein? Aí tá filé, hein? Deixa eu abrir aqui, ó Ai, que vizinho Ó Ó Vai ter de corte mesmo, bagulho Ó Tá sentindo muito vento, mano Ela não cortou Deu 137, não cortou Mano, ela tá ventando muito hoje, velho Não cortou, mas Não tá ventando Ela cortou a terceira, cortou Mas Maracuá, ela ia cortar Eu creio que ela vai cortar assim mesmo Quando eu tô aqui lá em Marília Ela não sei Ela lá eu consegui cortar a quarta, mano Mas sabe o que é? Ou eu tava Em terceira eu não tava Porque ela marcou no GPS Mas já marcou a mais E não cortou Então o que ela vai cortar aí Próximo é aos 140 por hora 140, né, velho 140 por hora, mais ou menos Tá muito quente aqui, né, velho Tá quente e bastante vento Então E assim, o vento Que parado não tá ventando Mas E depende do dia E vai ter que aumentar A furação do bico também É Que às vezes já tá deixando De desejar um pouco No combustível no final ali É, mas olha Mas tá filé 137 por hora É que o painel não tá marcando Se o painel não tivesse marcando Ia quebrar o ponteiro Ia quebrar Porque aí, galera Ó, o painel aqui Eu marca 100 por hora Ela é original Dá 100 por hora? Original Da Honda Original Ela, tipo, no GPS Ela vai dar 95 Não, original O painel original Não, não É aqui essa risquinha de baixo Aqui, 105 Original ela vem 105 Originalzinho de tudo De tudo Aí, galera A moto original Ela vem aqui Próxima aos 105 Que ela limita Limita Então a motinha aí Praticamente original Apenas um comandinho E um pistão 2,5 E um leve Suave Trampo no cabeçote Conseguimos tirar aí 37 quilômetros a mais Exatamente Certo? Olha lá O GPS O pessoal fica falando aí Lembrando O GPS buga muito também Não vai fazer Igual tem Tem sete youtubers aí De pop, mano Que fica colocando Pião 17 E coroa 28 Pop original E aí, dá a velocidade? Você consegue dar Só de segunda, né? Só se for mesmo Porque aqui Aqui nós colocamos Todas as marchas É, não Aqui nós fez limitar Até a terceira Só não cortou aqui mesmo Porque Só que lá em Marília Eu consegui cortar ela A quarta Aqui a gente não conseguiu Mas aí depende do tempo Depende de tudo, galera Então Olha aqui, ó Olha o seu tanto de bicho Que matou aqui, ó Olha aqui, mano Rapaz É bicho pra arrebentar Olha Marmotinha Show de bola Filé Vai aumentar mal o combustível Agora o resto aí Vai ser com o Pedrão O Pedrão vai mostrar pra vocês aí O Pedrão vai quebrar Esse recorde aqui, né? Vai quebrar o recorde aí Vai quebrar esse recorde 137 aí Você fica ligado aí, pessoal Vai lá no canal Isso aí Vai estar o link aqui embaixo Eu vou deixar Deixa aí Que aí eu já vou começar A fazer a parte Da injeção Vai mexer um pouco mais Na alimentação dela É Leve na relação Coisa leve É isso aí Mas a moto é praticamente original, galera Aumentou 10 cilindradas 10 cilindradas A moto ficou Filé Ficou um tesão Pra andar a moto Vai que vai gostosa Nem parece uma Pop 100 Então, galera É isso Agora a gente vai lá Comer Bater um rango, né? Então, é isso aí Deixa o like Esse vídeo não vai ser monetizado O vídeo desse não monetiza Então, deixa bastante like aí Pra compensar Com o pessoal aí Isso Isso Todo mundo, ó Popzinho aí É no GPS Isso aí não é É Painel da moto Não, não é painel É no GPS, galera É no GPS 137 por hora É isso aí Beleza? É isso aí Daqui nós vai pro shopping Comer um negócio ali E ir embora pra Marília Então, vamos finalizar o vídeo aqui E até o próximo vídeo Beleza? I've been flipping pages Since I could remember That told me I had to be Within the lines Of two degrees Nine to five And I've been working after work Since last September Working after work I say I'm late on the weekdays I never tell when we